Oi pessoal, eu sou a Aline da Arquitetura e bem-vindos ao primeiro episódio da Arquitetura Pet Friendly. Estamos aqui na Porto Belo para ajudar vocês a fazer as melhores escolhas de revestimento para a sua casa. Eu sempre priorizo a Porto Belo nas minhas especificações porque eles têm uma diversidade de coleções. E nas coleções tem diversidade também de textura, que é um dos pontos importantes para as escolhas do revestimento. E vamos falar sobre a porcelanato. Os porcelanatos são super indicados para quem tem animais em casa. Eu sempre priorizo a Porto Belo em minhas indicações por ter variáveis coleções e acabamentos. Que são, além de estéticos, super funcionais. Eu vou ensinar vocês a fazer uma excelente escolha no seu porcelanato. Geralmente, quando você escolhe um porcelanato, eu aconselho o toque. Você passa a mão, você vê se ele é áspero. Ou você associa, se para a área molhada ou para a área seca. Geralmente, os polidos, ele pode ser prejudicial para a saúde do seu animal, desenvolvendo displasias e outras patologias. Então, eu sempre indico para os meus clientes. Invista no acetinado. O acetinado, ele é mais antiderrapante e vai trazer qualidade de vida. Além de ser uma ótima escolha para limpeza. Como esse, o travertino. A gente consegue essa coleção nessas duas finalidades estéticas, porém com acabamento diferente. E também nós temos outro benefício. Quando é acetinado, o preço é mais acessível. E para mais dicas como essa, segue o meu Instagram. Arroba a Ork, Underline Arquitetura e a Porto Belo Shop. E até o próximo episódio. E até o próximo episódio.